E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje teremos um dossiê para falarmos sobre a disputa pela presidência da Câmara. Ainda vamos falar da questão de Manaus, onde o Ministério Público pediu a prisão do prefeito. Vamos falar da questão do Pazuello, que tá começando a ficar complicada. Vamos ver se dá tempo para falar do senhor João Dória. Mas gente, o assunto principal é a disputa pela presidência da Câmara. Estamos há quatro dias, o cenário tá fervendo, os ventos para o governo estão soprando numa boa direção. Mas para o Maia tá bem complicado, o Maia que tá aí transtornado. Teve uma ligação ontem com o Ramos que soltou os cachorros, não quis falar com o Ciro Nogueira. O Maia pode deixar Brasília, sim, deixar de ser um deputado para assumir um cargo no governo de João Dória. Tem algumas análises aí também sobre a questão do Maia e do Balearroz, que vale a pena de comentar. Porque encaixa com algumas coisas que nós já falamos. Vamos falar de algumas prospecções do resultado que podemos ter no futuro, algumas pautas que podem avançar. Vamos falar de voto auditável. Vamos falar também do encontro de Bolsonaro com os bolsonaristas ontem. Mercado financeiro. Gente, notícias boas, algumas análises. As narrativas que o Maia tentou plantar. Vamos falar do Senado, que parece... Gente, depois do que tenho para mostrar para vocês, eu acho que o Senado já está assim 99,99% decidido. Vocês vão ver tudo o que está acontecendo. E vamos falar do Mourão, né? O Mourão veio dar alguns espetáculos sem pena em cabeça. Vamos falar sobre reforma ministerial. É muita, muita, muita coisa. Mas, como falei, vamos conversar. O vídeo é bom, o vídeo é interessante. Várias notícias boas. Estou até leve hoje aqui, ó. Nem a gravata coloquei. E vejam só. A gente vai começar por aqui. Já falando de narrativas que vêm sendo criadas, que inclusive já desmentimos há dois dias atrás. Também desmentimos ontem. E vamos desmentir mais uma vez. Na verdade, agora não é impreciso. Os próprios deputados vieram a público para questionar. Vejam só. A matéria do Globo fala o seguinte, que Balea Rossi intensifica a atuação para evitar votos em Lira, dentro do próprio bloco. Aí o doutor Luizinho, que é deputado, fala o seguinte. Infelizmente, a apuração jornalística sobre a votação da Câmara não tem respaldo na matemática. Se 27 deputados declararam votos no Lira e 11 estiveram com Balea Rossi no Rio, com 5 votos em outros candidatos, que são 4 do PSOL e 1 do Novo, como que pode ser empate? A gente já falou disso ontem. E o Lira ainda compartilhou. Só que essa matéria tem uma coisa interessante. Realmente interessante. E olha só o que é. Peraí, bota aqui. A matéria fala o seguinte, ó. Uma das maiores fragilidades da campanha está no PSB. Depois que ele fala da questão das traições, das divisões internas, fala que tem uma questão que deve ser analisada, que é o PSB. Apadores de Lira dizem que não há 16 de 31 assinaturas necessárias para aderir ao bloco de Balea Rossi. Gente, se não tem, até dia 1º tem muita água, tem muito chão para a gente andar. E vocês já estão cansados de saber, acho que aqui no canal, quem é inscrito ou recorrente não sabe disso ainda, é a questão da mesa diretora. Nunca é demais mais partidos apoiando. Porque se hoje o candidato do governo, o governo em si, vai ter maioria, a gente, em vez de ter uma maioria de 55%, 60%, que tem uma maioria de 70%, 75% na mesa diretora. Inclusive, a análise que os jornalistas vêm fazendo, os analistas de política, é o seguinte. O cenário hoje está tão tendencioso para um lado, que não é o lado do Balea Rossi, que fechar com o Balea Rossi é só prejuízo. Porque você não vai levar nada e você vai ser o último a escolher em tudo. Existem regras, tem que seguir alguns critérios de proporções. Os maiores partidos escolhem primeiro. Óbvio, o PT não vai escolher primeiro. Óbvio, principalmente com o governo. Ainda que tenha a maior bancada. Mas, você vê, né? O partido é o seguinte, cara. Vem aqui, apoia, a gente vai conseguir mais espaço na mesa diretora, vai ter mais voz, não vai ter tanta oposição. Então, o pessoal está medindo o apoio. Até onde realmente vale a pena continuar do lado do Balea Rossi. Mas vamos continuar. Aí você vê, ainda falando do Rio de Janeiro. Maia diz que a bancada do Rio dá empate na eleição da Câmara. E o Flávio Bolsonaro fala o seguinte, ó. Rodrigo, meia mente. Tanto na bancada do Rio, como dentro do Democratas, dá artulira. Maia ferrou o Davi Alcolumbre, está ferrando o DEM. E tem gente da foto abaixo que não entendeu que a relação que precisa ser construída é com o governo federal, e não com o ex-presidente da Câmara. Flavinho, vem a público para ainda tentar trazer os arrependidos. E, gente, sei aí que algum de vocês pode até olhar para o Flávio. Eu vejo, assim, muita gente nas redes criticando o Flávio Bolsonaro. Por diversos motivos. Flávio, se eu separar até para analisar, em termos de, como é que eu posso falar, de holofote, se aparecer em público, é o que menos conversa. Inicialmente aparece aqui, posta na cozinha, muito, assim, institucional, e acabou. Não fica lá, não desmonta a narrativa. Sempre está low profile. Algumas pessoas acham que o Flávio, ele, às vezes, não quer aparecer por nada, por questão de rachadinha, por causa disso, porque está sendo perseguido, porque está tentando fugir da justiça. Agora, fontes me informam, fontes me informam que uma das pessoas mais, como eu posso dizer, falar, que ajudam o governo, é o Flávio Bolsonaro. A informação é o seguinte, que várias coisas em Brasília, para serem, assim, sabe, desemboladas, andarem para frente, antes de, meio que você ter o contato, se você chegar lá em Brasília, ou se você quiser conversar com o Bolsonaro, meio que você primeiro tem que passar, né, numa conversa com o Flávio. Então, pode parecer que não, mas o Flávio vem ajudando muito o Jair. Todo mundo fala isso. O apoio que o Flávio vem dando para o Jair, resolvendo a coisa, recebe uma pessoa, recebe outra, e desenrolando, é gigante. Inclusive, quem está fazendo aí essa ponte entre Bolsonaro, novo governador do Rio, e algumas coisas, deputados, é o Flávio Bolsonaro. Pode não estar aí falando demais, exatamente porque isso, né, quem trabalha muito tem pouco tempo para ficar batendo papo. Presta atenção, Flavinho aí, pelo que eu vi, está camisa 10, camisa 10. E aí, vejam só, Rodrigo Maia, que a gente já falou para vocês, veio lá naquela conversa que tinha maioria no DEM. não tem, pessoal, não tem. Graças do povo, agora, fala o seguinte, ó, que do partido do Maia, Maia que falou que teria de 20 a 22 votos, e eu mostrei para vocês que, no máximo, ele tem 16, porque 13 deputados do DEM já declararam que vão votar no candidato do governo, ou seja, dos 16, apenas 8 declararam publicamente apoio para o Baleia Rossi. ou seja, no melhor cenário, a gente teria o quê? 21 votos. Parece que o DEM está completamente, né, rachado. Partido de Maia só declara 8 de seus votos, 8 de seus 29 votos para Baleia Rossi na Câmara. E você vê, ó, há 5 dias da eleição, só o pessoal confirmando o racha interno na legenda. E a gente vai comentar sobre esse racha logo menos. E aí você, vejam só, essa fala aqui da Maria Cristina Fernandes é interessante, ela é do Valor, do Globo. Você vê aqui a matéria que fala o seguinte, ó, adesões à lira provocam crises dentro do DEM. Isso aqui é uma coisa que a gente já comentou, não sobre o DEM em si, isso aqui tem que fazer uma análise um pouco maior. Vejam só, demandada liderada pelo presidente do partido não é dissidência. Presidente do partido. É o presidente do DEM que tá tomando um caminho. O DEM move-se para ficar onde sempre esteve, à sombra do poder. Movimento se confirmado na eleição das mesas terá consequências sobre as chances de Rodrigo Maia aglutinar bloco de centro alternativo ao bolsonarismo. Ou seja, a ideia de criar uma frente ampla de ir pra frente não vai. Vocês lembram o que o FHC já falou? Ó, se o governo vencer, esquece, não tem nenhuma chance para 2022. Isso daqui ainda se configura nova coisa, que é o quê? Você lembra que eu já falei pra vocês que a gente tá num momento hoje que o cenário político brasileiro vem se redesenhando os políticos que querem estar mais próximos a Bolsonaro, alguns, tipo assim, não querem estar como oposição ou independente, não tem, assim, problema de estar com sua imagem associada, também não é, assim, não quer ser o maior dos aliados. Mas quer estar aqui próximo, sabe? A gente conversa, a gente conversa, a gente não tem problemas. O DEM pode vir nessa. Então, a gente, na verdade, essa frente, vai existir duas grandes frente amplas. Uma frente ampla pro governo, outra frente ampla, sim. Somos independentes juntamente com o pessoal da oposição. Veja aí. E outra coisa é o seguinte, em termos, assim, histórico, quando o DEM, na época ainda, PFL, foi meio que oposição ao governo, as coisas eram erradas. Inclusive, o PFL virou o DEM. Então, por histórico, o pessoal já viu o seguinte, jogar contra o governo não dá muito certo, apostar no cavalo, no azarão, não vai dar certo. E com isso daí, gente, não só enfraquece os planos de Rodrigo Maia, um dos principais articuladores, mas como um dos principais derrotados de tudo que está acontecendo também, é o Dória. O Dória também foi um dos maiores derrotados das eleições de 2020. Não é porque o Bruno Covas foi reeleito que o Dória é um vencedor. Nem foi reeleito, né? O Bruno Covas era vice e assumiu. Mas olha só, o que foi que aconteceu nas eleições de 2020? Uma abstenção em massa. As pessoas se recusaram a ir votar. E não é porque é só uma questão de pandemia, não. O cenário hoje para o Dória está horrível. Ele está tentando a todo custo emplacar alguma coisa. E com isso daí, cara, o governo deslanchando vai dar ruim. Vai dar muito ruim para essa galera, mas muito ruim mesmo. E você vê, Rodrigo Maia deve assumir casa civil de João Dória se for derrotado na eleição da Câmara. Gente, isso aqui é outra derrota para o Dória. Porque chega no ponto que ele criou uma relação com o Rodrigo Maia que não tem mais volta. Criou uma relação com ele e Rodrigo Maia, PSDB e Denk. Cara, o Rodrigo Maia, ele desapareceu. A presença do Rodrigo Maia em Brasília, cara, só vai atrapalhar. Vocês acham mesmo, pessoal, que agora, depois do dia 1º, o Rodrigo Maia vai ter algum holofote? Deve ter nas primeiras semanas, sabe? O ex-presidente da Câmara, o Rodrigo Maia. Quando tiver uma coisa, a mídia vai lá, conversa com ele. Acabou. Acabou. Então o Dória vai tentar trazer os aliados para perto para tentar reconstruir o seu movimento para tentar derrubar o governo. Já tem o Baldi, já tem o Henrique Meirelles, agora vem o Dória. Ou já vem o Maia. Você lembra daquela foto que é de janeiro do ano passado, do Réveillon, que estava todo mundo junto em Miami? O Dória com o Rodrigo Maia, o Baldi também estava lá, um pessoal da política. Está todo mundo voltando. Então a questão do Maia está complicada. vai sair do Legislativo para assumir um cargo na Casa Civil de São Paulo. E aí se aproximar, inclusive, dos chefes do Dória. Vai vendo, vai vendo como é que está o cenário. Sinal que deu ruim para o Maia. Se a coisa estivesse boa, ele não estava nem cogitando. Se ele tivesse na certeza que ia vencer, ele não estava nem cogitando. Porque ele sabia que numa gestão do Balear Rossi, ele tem que estar lá. Porque o Balear Rossi é o poste do Rodrigo Maia. O Balear Rossi é o Haddad do Rodrigo Maia. E você vê, Maia, ele está tão transtornado que eu estou falando para vocês, já são alguns dias. Gente, primeiro, ele falou que o Carlos Bolsonaro e o gabinete do ódio estavam gerenciando e se utilizando do Twitter do Arthur Lira. Passou alguns dias, ele reafirmou isso. Depois, ele meteu a mão, o dedo na mão, não, né? Botou o dedo na cara da deputada, mandou calar a boca. O negócio está tenso. E agora ligou para o Ramos soltando os cachorros. Ele assume isso, que ele não está nos seus melhores momentos. E você vê, Maia liga para Ramos e reclama de interferência do governo na eleição da Câmara. Maia ligou para Ramos no início da noite quando o ministro estava em um evento na Embaixada da Índia com o presidente Jair Bolsonaro. Na versão de auxiliares do Planalto, o presidente da Câmara estava exaltado e usou tom que jamais tinha usado. Rodrigo Maia. E olha só, depois o Globo, inclusive contactou Rodrigo Maia e olha só, Maia nega que a ligação tenha sido exaltada. Ele nega. Antes de eu mostrar o que ele falou, posso pular para o último parágrafo? Fui duro, mas não fui nesse nível não. Fui além do normal, mas não nesse nível. Fui além do normal, mas ele não está exaltado. Ele só foi além do normal só um pouquinho. O que vocês acham? Mas enfim, o Maia falou o seguinte, eu só liguei dizendo que havia uma atuação exagerada do governo nesse processo da Câmara e que isso iria gerar consequências. Nada além disso. Consequências? Que consequências, Maia? Está querendo dobrar aposta, né? Está querendo ganhar no grito, está querendo ameaçar o governo, vê se cola, se cola colou. Mas o cenário mostra que em todos os cenários, todos os jornais, todos os analistas dão derrota garantida para o Baleia Rossi. Derrota garantida. E ainda que você passe, ah, mas e a apuração dos votos disso, aquilo outro? Pessoal, eu expliquei para vocês. Primeira mão, fonte de Brasília, pessoas que inclusive estão participando ativamente de tudo falaram. A questão do voto remoto que teria, que o pessoal podia estar aí, ah, pô, os votos, e aí, será que não podia acontecer uma coisa? Tapetão? Não era tapetão nem nada, era algo bem mais simples. O que o Maia estava propondo, que o pessoal falou, era o seguinte, votação remota, vota pelo celular. O Dória, o Dória liga para todo mundo, ó, eu vou estar com o FHC, aqui no Palácio dos Bandeirantes, dia 1º, todos os deputados do PSDB ao redor do Brasil precisam estar no Palácio dos Bandeirantes. Na hora de votar, pega o celular, pronto, me mostra aí que você vai votar no Baleia Rossi. Famoso voto de Cabresto. Tá tenso, o Maia, ih, rapaz, tá chorando, tá, vocês estão com pena? Eu não tô. E você viu, presidente do partido de Lira telefona para Maia que não quis conversa. O Ciro Nogueira ligou, e aí Maia, como é que tá, amigo? Fique de boa passe, fique de boa passe, deve ter falado assim, né, o Maia tá, tá que tá. O senador e presidente do PP, Ciro Nogueira, ligou na quarta para o presidente da Câmara para, segundo ele, acalmar os ânimos. O Maia tá muito nervoso, né? Só que aí, o Maia, você vê, o atual presidente da Câmara, no entanto, deixou claro que não quer papo até a eleição da mesa marcada para 10 de fevereiro. É dia 10, acho que é dia 1º, né? Não sei, vou olhar isso aqui direitinho. Tentei falar com o Rodrigo, acalmar os ânimos para diminuir a fervor e evitar ataques que possam romper relações. Ele disse que não quer falar comigo antes do dia 2. Rodrigo é meu amigo, vai morrer sendo meu amigo de Ciro Nogueira. Político nada. Pô, o cara é meu amigo, velho. Querem falar comigo mais? Jogou a peteca de volta pro Maia, né? Falando assim, pô, o cara tá transtornado, o cara tá exaltado, o cara tá fora de si, eu sou amigo dele. Política, né? Maia, relaxa, Maia. Relaxa, Maia. Tem que aprender a perder. Maia tem que aprender a perder, né? Aprender a perder. Eleição da Câmara. Entenda a estratégia do governo para atrair apoio à artuleira. Isso daqui vai se juntar a algumas coisas. Essa matéria aqui, na verdade, tá falando o seguinte, que o governo tá comprando todo mundo. O governo tá comprando, dando dinheiro, dando caco, fazendo isso, fazendo aquilo outro. Aquela aumentada básica, né? Pra já criar narrativa. Agora tem uma coisa que tá interessando nessa matéria, que não é nem assim sobre o governo em si, que é a questão do próprio Maia. Você viu, Maia tem criticado a Semi Neto nos bastidores por não ter agido de forma energética para impedir as traições. Para uma nascimento apoiador do Lira, a Semi Neto não deve isso a Rodrigo Maia. A Semi Neto não tem porque ele ficar se mexendo pelo Rodrigo Maia. Ele diz, ó, ele, o Maia, se julga credor de todo mundo. Por quê? Porque é que o Neto, a Semi Neto, vai fazer um trabalho em prol da candidatura de Baleia Rossi, do MDB, quando ele é presidente do partido e tem que enxergar o todo. E o todo é. A maioria do partido não está com Baleia Rossi. Para a maioria do partido, para o futuro do DEM, a Baleia Rossi é furada. Por quê? Porque vai perder. O Neto já está fazendo demais pelo Rodrigo ficando neutro. O certo era ele ficar do nosso lado. O Maia está cada dia pior dentro do próprio partido e eu falei para vocês, existe uma insatisfação em Brasília generalizada quase em todos os partidos contra o Rodrigo Maia até dentro da esquerda. Falei para você da questão das relatorias. Maia, além de controlá-la a pauta, ele só pauta os projetos que ele pode escolher o relator ou que o relator vai fazer exatamente o que ele quer. Ou seja, ele vai basicamente controlar como toda lei vai ser votada no Brasil. O que é que vai incluir, o que é que vai tirar, os trechos aí que não vão ser inseridos. Esse é o Rodrigo Maia. Então o pessoal está muito insatisfeito porque não é Câmara Independente, é uma Câmara de uma palavra só. Só quem tem voz na Câmara é o Rodrigo Maia comandando tudo aí com um punho de aço. E você vê, nesse rol das narrativas que eu já falei para vocês, é aquela matéria, vejo o que o governo está fazendo para conseguir os votos para o Lira. Sai outra matéria, o Rodrigo Maia fala o seguinte, o governo prometeu mais de 20 bilhões em emendas. 20 bilhões? Rapaz, dinheiro, hein? O antagonista já entrou na jogada, olha a chamada, né? Urgente. É urgente? Tem alguma urgência em criar narrativas? Você viu, exclusivo, governo distribui emendas extras para terminar eleição de Lira. Tem certeza? Certeza? Urgente. narrativa, o pessoal está tentando a todo custo. Depois você vê, o Maia, mais uma vez, para o governo cumprir promessas eleitorais por Arthur Lira só furando o teto de gastos. O Maia, lança a narrativa que vai ter emenda, lança a narrativa depois de 20 bilhões, lança a narrativa que, isso daí ainda vai furar o teto de gastos, o antagonista vem junto, o Globo também saiu, todo mundo jogando contra. Teto de gastos, teto de gastos, teto de gastos. Por que Maia está falando disso? Vocês querem saber por que o Maia falou disso? Vou mostrar para vocês. Aqui, tudo explicado. Bolsonaro sabe quando afagar o mercado financeiro. Lembra para vocês que eu falei, ó, Bonorinho está aí, sabe, voando, voando, na sombra, sem ninguém prestar atenção. Estava lá com o pessoal do Crédito Suisse, lá no evento, investidores, mercado financeiro, não pisou fora da faixa. E é que o Lauro Jardim nos revela, que no evento que o Crédito Suisse promoveu anteontem para investidores, e que teve a dupla Jair Bolsonaro e também o nosso glorioso Paulo Guedes como principais convidados, o presidente cumpriu a risca, o figurino de falar o que o mercado financeiro queria ouvir. O que foi que o Bolsonaro falou? Defendeu o teto de gastos. E eu já falei para vocês também o que Maia era um dos principais interlocutores com o mercado financeiro. Tem inúmeras lives aí de Maia com a XP, BTG, Kiko lá, contando com o pessoal do Itaú. Aí, agora, não é bem assim, né, Maia? Está sendo escanteado. E, gente, o Bolsonaro falou, TED de gastos, reformas. Vocês acham que esse pessoal aí que tem dinheiro, que manda muito, muito, esse pessoal aqui não tem Twitter. Agora, esse pessoal, Maria, não precisa nem mandar WhatsApp. Esse pessoal é aquele tipo de gente que diz o seguinte, ó, você abre o e-mail, tem lá um e-mail falando assim, ó, eu sou fulano de tal, ela não fala, ela não fala nem que ela é, né, porque depois do arroba já tem, né, de que instituição que a pessoa fala, ó, só, né, tem que aprovar essas formas, hein, o deputado. Baleia Rossi não, hein, o deputado, cara, é, velho, Baleia Rossi não, né, vamos botar aqui no candidato do governo. Então, o Maia está tentando fazer um contraponto, o Maia está tentando mandar aquelas mensagens ali, não é para a mídia, a mídia vai fazer nada com aquilo ali. O Maia está tentando influenciar no apoio do mercado financeiro, né, para que lado o lobby do mercado financeiro vai pesar. Vai pesar para o lado do governo, vai pesar para o lado do Maia. Mas, Maia, não dá, cara, não dá, a narrativa não colou, não colou, não está colando. E você viu, teve inclusive o cuidado de dar o seu recado lendo um texto no Teleprompter. Nada de improvisos, como os proferidos na fala de ontem no almoço em Brasília, que disparou um torrete de palavrões que nunca se viu. O momento de erros graças ao enfrentamento da pandemia não permite improvisos com o mercado financeiro. Bolsonaro foi sucinto e depois entregou o Guedes e falou muito como de costume. Gente, a gente conhece Bolsonaro. A Bolsonaro, não falar com o coração dele e ler o papelzinho, vocês já estão vendo, né, o que está acontecendo. Vocês estão entendendo porque eu falei para vocês que eu estou empolgado com algumas coisas que vêm acontecendo. O cenário e o período que nós estamos é bom, pessoal. É bom. A mídia tentou de tudo. Olha a quantidade de narrativa que veio. Eu estou até assustado que, sabe, essa cortina de fumaça, na verdade, foi para passar pano para o Dória, que foi a questão do leite condensar, diversas coisas aí. Porque o Maia, ele não está conseguindo. Eu estou realmente, eu estou achando o clima está muito calmo em Brasília. Era para a mídia estar desenterrando inúmeras coisas aí, os podres de todo mundo tentar jogar para tentar desidratar ao máximo a disputa pela presença da Câmara. E aí, o mesmo Maia que está reclamando que Bolsonaro vai furar o teto de gastos vem lá fazendo populismo barato com dinheiro dos outros que é realmente dinheiro do pagador de imposto para falar, para a Maia auxílio emergencial não depende de travar a verba como diz Guedes. ou seja, dá para pagar auxílio emergencial e ainda pode ter verba, pode ter aumento de salário por funcionário e pode ter tudo. A gente vai imprimir dinheiro. Vocês acham mesmo, gente, que isso é possível? Vocês acham que isso é possível? Vocês acham que o Brasil, vocês aí que assistem, coloca a tua realidade, tipo assim, o sentimento, o teu desejo e olhando assim para a realidade, tudo que foi feito foi gasto, todo o dinheiro que o governo deu para os estados e municípios. Vocês acham que se tivesse condição o governo não iria postergar o auxílio emergencial? O governo é tão ruim assim que não liga para o povo? Aí não dá, né Maia? Aí não dá, né amigo? E aí você vê, ó, o clima está tão ruim, mas está tão triste. Não preciso nem ler o texto, só a manchete. Para derrubar Lira e Bolsonaro, baleia já luta por votos no segundo turno. Quem está lutando por um segundo turno já sabe que o primeiro não leva. Não leva. Está torcendo para ir para o segundo turno e ver se no segundo acontece alguma coisa. Não vai, amigo. O clima hoje não tem jeito. Todos os cenários apontam para um único candidato e não é o Baleia Rossi. Você vê, ó, o antagonista que está aí tentando ajudar a derrubar o governo. favorito na disputa pelo comando da Câmara. Deputado do PP faz conferência amanhã com quem? Representante do setor. Que setor? Setor da indústria. Setor bem importante também, né? Bem importante. Gera muito emprego, gera muita renda, tem muita força. Está aí. Baleia Rossi? Está aí, dando lá entrevista. O Roda Viva, Vera Magalhães, o pessoal não está nem aí para nada. Lira, está falando com o empresário. Sabe? Quem produz, quem tem dinheiro, quem tem influência. Vocês entendem por que um é favorito e o outro é o Haddad, o Rodrigo Maia? E você vê, ó, não vou nem mostrar a matéria. Olha só o banner de promoção do evento. Olha a quantidade, sabe, de grupos, de associações que vão participar, que estão organizando a live. Olha a quantidade, gente, ó, a associação serve Brasil. Olha a quantidade de associações. Imagine quantas empresas estão ligadas a cada uma dessas associações. Vocês entendem porque o governo está na frente? Olha o tema, o webinar, competitividade, como reduziremos o custo Brasil. Você acha que ele não vai vir aqui para falar de reformas? Reforma tributária, reforma disso, reforma daquilo outro. E uma coisa, ele está se vendendo como um político de palavra. Se vendeu por muito tempo como isso. Ele, com certeza, está fazendo muita promessa. Vamos ver, né? E o voto auditável foi uma delas e a gente vai comentar. Olha só, outro motivo porque esse pessoal quer que o governo perca a todo custo. O Leira falou aí que, cara, essa CPI aí da saúde, esquece, cara. Bala ela. Bala ela. Arthur Leira, o candidato do governo, tem resistência à ideia de uma CPI da questão da pandemia. O relato é da Folha de São Paulo. Leira participou de entrevista realizada pela Frente Parlamentar contra a Corrupção. Para o candidato, a crise da saúde não pode ser motivo de embates políticos para nos trazermos para a discussão de traumas de interrupções bruscas democráticas. A gente falou assim, cara, na boa, vocês estão querendo criar problema. Fica de boa aí, vocês estão querendo... Vocês estão entendendo, né? É só motivo para o impeachment. A gente sabe que é, no fim não vai achar nada. O Brasil precisa aprovar as reformas e o cara está sendo exancelado pelo governo, né? Não vai querer dar uma bola fora dessas. Não vai querer dar uma bola fora dessas. E aí, ontem, tivemos algo também bem interessante, bem interessante mesmo. Olha essa foto. Esse pessoal aí, gente, teve dois encontros. Dois. Dois. Olha a quantidade de gente, todo mundo na sala, todo mundo sentadinho. A foto está até meio bugada aqui porque o pessoal tirou uma panorâmica. Você vê políticos do PSL juntamente com o Lira. O que foi que eu falei para vocês em primeira mão? Primeira mão, que ninguém... O furo de notícia. falei que os deputados do PSL estão articulando sim, conversando muita coisa, não só estão se apoiando de graça. E uma das promessas que o Lira fez foi tratar esse pessoal como um partido. Os 36, 37 bolsonaristas receberão uma fatia proporcional ao tamanho da legenda. Aí eu falei para vocês que eu sabia o milagre, mas não sabia o nome do santo. Ainda não sei quais são as comissões que estão em jogo, as relatorias, os projetos, mas, mas, chuto eu que pelo menos uma coisa foi discutida aí. Não sei, mas eu tenho assim, sabe, algo me disse, algo, alguém me disse que pelo menos a questão do voto auditável foi levantada mais uma vez nessa reuniãozinha. Voto auditável. Você vê esse pessoal também teve com Bolsonaro. Muita gente fez piada, ah, Bolsonaro está com Ramos, Bolsonaro está com Ramos. Nunca vi duas cadeiras na cabeceira. Uma de Bolsonaro e outra do presidente. Tem gente que falou isso daí, fazendo piada com Bolsonaro. Agora, pessoal, vocês aí que não querem ficar de piadinha, sabe, de lacração de internet, desse pessoal aí que só quer reclamar, percebam uma coisa. Qual é a função do Ramos? Qual é o cargo do Ramos? O Ramos é o ministro da Segov. O que é que a Segov faz? A Segov é quem é responsável pela articulação política. Ou seja, fazendo de forma boa ou ruim a sua função, quem faz articulação política com a Câmara dos Poderes é o Ramos. Esse pessoal foi começar com o Lira, também foi começar com o Ramos. Vocês acham aí que o Ramos já não deu uma visão pessoal boa ou ruim, mas ele tentou passar alguma coisa para o pessoal? Ó, gente, a Câmara hoje está assim, dessa forma, tem as coisas andando, algumas coisas do governo, como é que pode dar, como é que não pode, aquela conversa botou todo mundo junto, na mesa só. É claro, gente, o governo aí está voando, é uma guinada, não caiam nas cortinas de fumaça que vão ter, a gente tem que prestar atenção nisso, a eleição presença da Câmara e o depois, os dias seguintes, tem que começar a avançar logo mesmo, não pode esperar, ah, vencer, eu vou esperar aqui um, dois meses para começar a colocar reforma, não, tem que ser tudo para ontem. E você vê, o próprio Dudu fala, café da manhã hoje na residência do presidente, demonstração de união esmagadora, maioria dos deputados federais do PSL que querem ajudar o governo nas pautas de 2018 que elegeram todos nós. O quê? das pautas, das pautas, como que o pessoal aqui vai poder levar as pautas? Será que é o seguinte, ó, vamos decidir aqui, tem essas dez comissões, tem esses tantos projetos e algumas relatorias, qual é o caminho melhor? A gente sabe que não dá para ficar com todas as comissões, se tiver que escolher uma, quais são as melhores que a gente pode escolher para realmente conseguir avançar com nossas pautas? Quais são os projetos mais importantes que a gente tem que lutar até o fim para pegar a relatoria e já tentar ir lá conversar com o Lira para garantir isso daí? Olha o que está acontecendo, o governo está com tudo, está a mil, gente, o governo está a mil, está a mil, mas o pessoal, né, quer mesmo é que Bolsonaro vá lá, dê umas respostas, sabe, para o Dória, para o Alexandre de Moraes, reclame, isso aqui, galera, é botar o Brasil no eixo, é botar o Brasil no eixo, resultados reais, resultados reais, reais, e eu acho que Bolsonaro entendeu mais do que nunca, teve um pessoal que pegou essa foto no momento que Bolsonaro está de cara feia para colocar lá, putz, aí tanta coisa para o pessoal falar, só fica caindo em besteira, e você vê, a própria matéria do Globo diz, Bolsonaro se reúne com deputados do PSL e diz que espera influenciar na eleição da presidência da Câmara, mais tarde, após uma reunião do Ministério da Economia, Bolsonaro reforçou que tratou da eleição da Câmara no café da manhã com os deputados, foi um encontro político, tratamos de eleição da mesa, esse pessoal que foi lá é o pessoal que está do nosso lado do PSL, também falando da mesa, presidências, tudo isso daí que a gente vem comentando. O presidente também disse que deve voltar a se reunir com um grupo de parlamentares para decidir qual partido escolherá para se filiar, a gente já comentou algo sobre isso, Bolsonaro está sem partido desde o segundo semestre de 2019 e estabeleceu o máximo como prazo para decidir se irá para a Aliança pelo Brasil, sigla que está tentando criar ou para uma legenda que já existe. Vou me reunir com eles novamente para discutir questão partidária, não vou eu ir para um partido e depois falar, fui para tal partido, quero participar com eles nessa construção de qual partido nós iremos a partir de março, eu já falei para vocês, nessa mudança de partido, talvez, algumas pessoas não sigam junto com o presidente, porque elas são traidoras? Não, porque é difícil acomodar todo mundo em um mesmo partido. Segundo, já falei para vocês também, na política brasileira, o pessoal em Brasília, eles acreditam que os deputados bolsonaristas não precisam de nada, não precisa de cargo, não precisa de relatorias, não precisam de papéis de destaque, porque eles já são muito famosos, já são conhecidos nas redes sociais, a reeleição deles já está garantida para 2022. Só que o bolsonarista, esse pessoal, eles estão preocupados e avançar com as pautas, então eles precisam, sabe, de poder real de ação. Então eles podem negociar posições privilegiadas em outros partidos, que é o seguinte, cara, se você me deixar entrar no seu partido, agora com condições, você quem sabe me dá o diretório estadual de, sei lá, Minas Gerais, e aí eu posso escolher o que ainda está a governador em 2022, então eu vou para o seu partido, e a vantagem é o seguinte, eu vou me lançar novamente para deputado, e tu sabe que eu tenho muito voto, ou seja, eu vou puxar voto para o teu partido, tu vai eleger mais deputados, e tu ainda vai ganhar mais fundo partidário, agora eu quero posição de destaque, vocês estão entendendo? então é uma construção junta, o pessoal está muito, ó, está igual orquestra, o pessoal está tentando buscar aquele passinho, ó, no metrônomo, tá, tá, vamos ver se vai dar certo, mas tentando tão, tentando tão, mais do que nunca, o cenário é bom, pessoal, o cenário é bom, não canso de repetir, e olha só, Lira e Baleia admitem levar a PEC de voto impresso ao plenário da Câmara, falei para você que a gente ia comentar sobre o voto auditável, onde o Constantino trouxe aqui uma matéria de um colega dele, acho que é Rodolfo, esqueci o nome do jornalista que escreveu essa reportagem, da Caceta do Poe, falando do voto auditável e tem umas coisas bem interessantes, aí você viu, com Lira, a probabilidade de o debate prosperar é maior, e ele, na verdade, está colocando um dos parágrafos da matéria, e vejam só, a vota do voto impresso para auditar o resultado das urnas eletrônicas é um dos desejos do presidente Jair Bolsonaro, mas, para se tornar realidade nas eleições de 2022, o tema precisa de apoio na Câmara, e, gente, essa PEC ainda precisa de 308 votos, um número alto, um 3 quintos da Câmara, os dois principais candidatos à presença da Câmara, o Lira e o Balear Rossi, divergem em relação a pautar a matéria e deixar que o plenário decida sobre o tema, aliados de ambos os candidatos que se posicionam favorentemente contra e a proposta que é definida pelo presidente Jair Bolsonaro. Com Lira, a probabilidade do debate prosperar é maior. Candidato de Bolsonaro, comando da Câmara, ele se comprometeu com deputados a dar andamento à proposta, e eu já falei disso. Balear Rossi rechaça a ideia de levar para plenário a PEC do voto impresso. Balear Rossi não quer, não esquece isso daí. E você viu, as articulações para destravar a tramitação da PEC do voto impresso. A Bia, nossa Bia Kicis, está aí, né, se movimentando. Ela fala o seguinte, as articulações são amplas e vai da direita à esquerda. A proposta já passou pela CCJ em dezembro de 2019, mas ainda depende de outras etapas de tramitação. Sabe por que já passou pela CCJ, que é uma das comissões mais importantes? Porque na eleição do MAIA, que é o governo MAIA, não sei o quê, o governo também pegou uma parte. E a parte do governo foi a CCJ. O Franciscini é o presidente e a Bia é vice-presidente da CCJ. A Carol de Tony também é. Não, não tinha nem ido. Sabe, né? Entre, como é que o pessoal fala? Entre mortos e feridos, alguns se salvaram. Então, algumas coisas boas ainda conseguimos, mesmo tendo que apoiar o Rodrigo Maia para 2019. E você sabe de diversas razões, como inclusive só tinha um mês, o governo tinha acabado de tomar posse, tinha um mês para conseguir articular um nome melhor e não tinha naquele momento. dia, na CCJ, Bia diz ter conquistado até votos da oposição. Do PT, três votos. Do PDT, legenda que apoia a pauta desde que Leonel Brizola denunciava a urna, conseguiu outros três. Do PSB, conseguiu um voto. No campo da centro-direita e direita, Bia negociou com todos os partidos, de parlamentar a parlamentar, a PEC teve na CCJ 33 votos favoráveis e apenas 5 contrários. Parabéns, Bia! Agora, o desafio é instalar a comissão especial que analisa todas as PECs. Algo que o quê? Que é de responsabilidade do presidente da Câmara. Abrir uma comissão especial depende da vontade do presidente da Câmara. Algo que o Rodrigo Maia nunca quis. Bia Kicis já retomou as conversas com parlamentares, tanto do grupo de Lira quanto do de Baleia Rossi. A Bia não está perdendo tempo. Converse com todo mundo e está mais do que certa. São 308 votos. Parabéns, Bia! Segue fundo que esse é o caminho. Um dos deputados que sinalizou apoio a encaminhar a pauta é o deputado Marcelo Ramos, escolhido por Lira para ser seu primeiro vice-presidente. Em 11 de janeiro, ao estado de São Paulo, ele disse ser contra o voto impresso, mas frisou que toda pauta que tiver algum apelo na sociedade será debatida no colegiado de líderes. A posição de Ramos, contudo, já foi de maior contrariedade ao debate. O deputado chegou a citar as críticas de fraude e disse que não era o momento de confrontar a justiça eleitoral. Mas, segundo a Bia, após conversar com ela, Ramos passou a flexibilizar o discurso e não se opor à tramitação da PEC 135. Bia Kicis também está procurando parlamentares próximos ao Baleia Rossi para tentar garantir que a PEC vá ainda que ele vença, o que está muito difícil de acontecer. Um dos que será procurado é Isnaldo Bulhões Júnior, líder de seu partido e coordenador da campanha de Baleia Rossi. Mas ele diz que o Bulhões é contra a PEC. Mas a Bia está certa, tem que ir atrás, fazer o quê? Tem que convencer. Tem que convencer. Infelizmente ou felizmente, todos os deputados têm o direito a voto e para vencer precisa que 308 de 513 estejam a favor. É complicado. E é por isso que eu estou falando. Se Bolsonaro vencei, governo vencei, com mais de 308 votos, meu amigo, isso vai ser uma notícia que eu tenho um sentimento que a Bolsa vai subir. Não sei porquê. Bolsonaro conversando com o mercado financeiro, onde reforma, Lira agora também conversando com o pessoal, o governo vence com o número para aprovar PEC suas reformas. Não sei, hein? O cenário está bom. Não sei o que vocês acham. Os defensores da PEC do voto impresso têm pressa. E isso também já falou. Por quê? Para o voto auditável valer para 2022, a proposta tem de ser aprovada até outubro deste ano. E é o que eu estou falando. Acabou a eleição, meu amigo, tem que correr e colocar pressão do início até o fim. E não é só colocar e votar. Gente, o negócio é demorado. Vejam só, o artigo 16 da Constituição prevê que leis que vierem alterar a regra do processo eleitoral têm de ser aprovada com ano de antecedência. E além disso, uma PEC exige dois turnos de votação na Câmara e outros dois no Senado. Ou seja, vota, depois vota de novo, vota no Senado e vota de novo. Isso requer tempo. Então, isso tem que ser para ontem. Dois assuntos devem monopolizar as discussões sobre essa PEC. E olha só, um deles é a forma de auditagem dos votos. E não é só colocar impressora, pessoal. Vocês vão entender. O outro, o custo para implantar o sistema. E o custo, você sabe que o pessoal vai chorar muito. Mas vejam só, no caso de fazer auditoria, de auditar, como é que isso vai ser feito, existe um movimento para que, caso a PEC seja votada, as regras sejam definidas pelo Congresso e não pela Justiça Eleitoral. O Congresso quer resgatar sua autoridade e diminuir o poder normativo do Tribunal Superior Eleitoral sobre a legislação eleitoral. E isso daqui, isso daqui, eu acho, na minha visão, inclusive, precisa ter uma conversinha com os iluminados. Os onze iluminados. Por quê? Os onze iluminados não são a favor disso. Agora, vocês sabem que o clima lá dentro não está bom. a turma dos antilavajetistas contra o Barroso e o Fux e também todo mundo está contra o Fux e aquela briga pessoal entre o Gilmar Mendes e o Barroso. Não sei, mas sabendo que o Barroso está à frente do TSE, ele e o Gilmar Mendes não se gostam, não sei, né? Talvez seja um momento, inclusive, de bater na porta do Gilmar e perguntar se ele não quer dar uma rasteira no Barroso. Seu Barroso de Gilmar, a gente tem que isso aqui, cara, deixar o Barroso furioso. Quer deixar o Barroso furioso? Qualquer ajuda nesse momento, se for para provar o voto auditável, está valendo. Então, isso aqui, realmente, eu acho que vai requerer uma articulação, gente, grande, grande mesmo, porque o TSE vai chorar, o Ministério Público vai chorar, o STF vai chorar, porque, sabe, né? Não é o povo que, não é os deputados que pudessem ter nada. A última palavra sempre é dos iluminados. Mas isso daqui é para ontem. Essa é uma das coisas mais importantes que nós temos que nos preocupar. Vocês já viram o que nos aguarda em 2022 sem isso daí. As negociações em torno da PEC é que um colegiado composto por nomes indicados pelos partidos políticos defina as regras sobre o percentual e quais zonas eleitorais terão urnas auditadas. Talvez não todas as urnas terão controle. BIA defende, nesse aspecto, que todas as urnas tenham porta de saída para impressão de voto. Mas diz que a auditoria dos votos poderia ser feita em 10% delas. Isso aqui é interessante, olha só. Eu não sei a proposta da BIA, mas vou aqui tirar o que está em minha cabeça. Você coloca a urna em todas. Aí se o Barroso vir reclamar, ah, mas vai ter que contar tudo, milhões e milhões de votos. Não, cara. 10%. E os 10% a gente faz o seguinte, na hora de realmente escolher as urnas, o coisa corta uns papelzinho, bota na urna, gira igual a Mega Sena, pega 10%, sei lá, pega um punhado de mão e joga na mesa. Aquelas urnas daquele negócio a gente pega para recontar. Só aquelas. 10%. Já é bom. Se pegar um 10% daquilo ali, já dá uma coisa para ver, vale a pena contar o resto ou não. 10% já dá para tirar uma amostragem. Agora você não pode pré-determinar quais seções serão os 10%. Porque aí o cara, né, vai tirar proveito dos 90%. Aí não adianta nada. Tem que ser assim depois no sorteio. Tem que prestar atenção. Outro ponto polêmico é sobre o custo para trocar em tão pouco tempo. Isso aí também o pessoal vai chorar. Sobre o argumento de sigilo e inviolabilidade do voto, o Supremo historicamente classificou o voto impresso como inconstitucional. O que, para alguns especialistas, é uma falácia usada para camuflar a falta de recursos da justiça eleitoral. Gente, isso aqui é uma falácia não é por nada não. É porque eles não querem. Eles não querem o voto auditável. Eles sabem como é. Eu mostrei para vocês, deve ter uma semana, um vídeo do próprio Tribunal Superior Eleitoral onde Barroso elogia o voto auditável. O Barroso elogiou, o Gilmar Mendes elogiou e... Putz. Como é o nome daquele outro? O outro é do STG... Era também do... Salomão. Ah, esqueci. Ele tem um cabelo assim, branco aqui, meio na altura assim, tipo um chanelzinho assim, penteado para trás. Esqueci o nome do cara agora. Ele é do próprio TSE. Esqueci. Mas todo mundo lá elogiando, maravilha. Melhor coisa do mundo. Mas agora não presta mais, né? Não presta mais. Porque sabem que se quiserem derrubar Bolsonaro, vão precisar de todas as ferramentas possíveis. Vocês estão me entendendo. E aí, vejam só. Sobre Bolsonaro, o número de MPs caducadas no primeiro semestre é o maior desde 2001. A gente está cansado de saber, mas está cansado de saber que o Rodrigo Maia atrapalhou o governo. Mas por que eu estou dando isso daqui só para repetir e mostrar quanto o Rodrigo Maia atrapalhou nossa vida? Não, pessoal. Como o Maia engavetou na marra várias MPs do governo, a tendência é que o governo as reedite. Olha só. O governo não desistiu da carteirinha gratuita da Uni. Ó. Tirar a mamata aí da Uni. Carteirinha gratuita. Aquelas coisas aí que o Maia deixou caducar. A MP do futebol, que a Globo aí, né? Atuou junto com o Maia para não ir para frente. Então, agora o governo vai reeditar. Já que só caducou, vai reeditar. Vai reeditar. e agora, né? Vai colocar de novo. O Maia fez o que ele pôde. Será que nos próximos dois anos a coisa não pode ser revertida? Gente, o melhor do melhor do cenário, o Brasil vai melhorar. Vai melhorar e muito. muita coisa vai ser resolvido. Não vai se tornar um pé de primeiro mundo, a gente sabe disso. Mas muita coisa pode melhorar mesmo. Muita coisa é possível de acontecer nos próximos dois anos. Muita coisa. E aí, tivemos o General Mourão. Ontem, mais uma vez, ele não cansou. Primeiro, ele deu aquela entrevista com a CNN falando que o Bolsonaro não quer falar comigo, que isso, que aquilo outro, chorou. E aqui, agora, eu quero mostrar para vocês o que ele falou. Aqui está a transcrição do áudio, vocês podem ler na tela, mas eu vou dar play na matéria. Olha só. Bom, numa entrevista à Rádio Bandeirantes, o vice-presidente Hamilton Mourão afirmou que existe a possibilidade do governo. Foi na Rádio Bandeirantes, ou seja, depois de ter dado uma entrevista exclusiva para a CNN reclamando do governo que Bolsonaro não fala com ele, mandando recadinho pela mídia, Mourão dá mais uma entrevista. Mais uma vez, criando problemas. Mas vamos lá. substituir o ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Ainda, segundo Mourão, isso pode acontecer após as eleições da presidência da Câmara e do Senado. Vamos ouvir. tem bola de cristal para isso, bem esse assunto foi discutido comigo, que num futuro próximo, após essa questão das eleições dos novos presidentes das duas casas do Congresso, poderá ocorrer uma reorganização do governo para que sejam acomodadas, vamos dizer assim, a nova composição política que emergir desse processo. Então, talvez, nisso aí, alguns ministros sejam trocados e entre eles, o próprio Ministério das Relações Exteriores. Aqui vai repetir, tá repetindo. Gente, tem alguma necessidade dele colocar a cabeça do Ernesto da Prêmio? Tem alguma necessidade o Mourão colocar a cabeça do Ernesto da Prêmio? Tudo que a mídia vem falando, ele só faz reforçar que o governo vai demitir, que o governo vai demitir, que o governo vai demitir. Ele fala, vai demitir mesmo. Aí, depois o governo não demite, o governo recuou. Recuou? Recuou como? O próprio Mourão diz que não sabe de nada? Diz que não sabe de nada e depois faz uma afirmação dessa? Assim? Uma afirmação em torno de um cargo ministerial? Complicado, hein? O que eu sei é o seguinte, que ontem, Bolsonaro foi na churrascaria, mandou pegar o leite condensado e colocar naquele lugar e quem estava do lado dele, na mesa, feliz, rindo, era o Ernesto. Do lado. Sim, ó. Pode falar que não era do lado, abraçado, tinha o amado Batista entre eles. Tinha um amado Batista entre eles. Tava Bolsonaro, amado Batista e Ernesto. Cadeira, assim, ó. Uma cadeira no meio só do amado Batista. E o Mourão me soltando dessa? Depois de falar um tem bem que... Não. O que Bolsonaro fala, você não se escreve. Presta atenção mais nas ações dele. Ele tem esse jeito mesmo assim de falar. O que vocês falam dele, discursos... É, porque ele é assim mesmo, ele não sabe usar as palavras. Rapaz, esse... É ridículo, sabe? É ridículo a atuação de Mourão. Mourão é... Só joga contra o governo. Só joga contra o governo, cara. Não tem o que falar. E aí, a mídia já solta a narrativa falando o seguinte, ó. Reforma Ministerial entenda as mudanças que Bolsonaro avalia no primeiro escalão do governo. Ele falava várias coisas, falava várias saídas, falava até do Ernesto, agora tem uma coisa interessante que fala do Onyx. Com esta movimentação, Onyx ganhou o Lira como aliado, que é interlocutores criticam o excesso de militares com assento no governo. Bolsonaro também vem relatando reservadamente que está sentindo falta de auxiliares políticos mais próximos. Ou seja, Bolsonaro tem, né, que sabe trazer uns ministros políticos pra perto, pra ter política. Bolsonaro precisa disso. é importante ser os militares, mas o político na articulação, aquele desenrolar, Bolsonaro está assistindo, está vendo que agora está, fez uma certa falta. Deu problema, sabe, deu problema nesses primeiros dois anos. Dois integrantes do governo disseram ao Globo, porque eu falei que isso é uma matéria interessante. Quem foi que contou pro Globo? Sabe o pessoal continua dando vazamento pro Globo ou isso aqui é uma barrigada jornalística? Porque se o pessoal tá contando é complicado, né? Mas estão falando aí, outros, por sua vez, dizem que a situação é considerada 99% certa. Falando aí que o Onix vai para o Planalto. A Globo tá colocando o cargo aí da... Garantiu o cargo do Jorge, que é a Secretaria da Presidência, mas, se eu não estiver enganado, a tendência é que quem fique na Secretaria da Presidência é o interino, que é o Pedro. O Pedro vai continuar. Eu não acho que tem plano de tirar o Pedro. Pode ser que tenha, não sei. Eu acho meio improvável o Onix ir pra essa cadeira. Não sei que muita coisa mudou nos últimos dias. E se for também, beleza. Só acha assim, né? A Globo tá dando a sua certeza muito grande. Vamos ver se tava certo. Se tava certo, realmente, o pessoal aí deu com a língua nos dentes. Onde que se reuniu antes de ontem com o Bolsonaro no gabinete presidencial? Foi o terceiro encontro neste ano. Quando o mal começou. É, por isso que o Morão tá com inveja, né? Ontem, em entrevista à Rádio Bandeirantes, o ministro foi questionado sobre mudar de pasta e respondeu, cara, onde o governo me colocar, eu vou. E você vê, fechando aqui agora esse assunto, pra gente mudar e falar rapidamente da questão do prefeito. Acho que o vídeo vai passar um pouco de uma hora. Falei pra vocês que o Senado, a coisa tá resolvida, tá tão resolvida que eu vou ler aqui de forma rápida. O MDB cogita desistir de apoio a Simone por acordo com a Colombre, diz líder a sigla. É o MDB liberar a bancada na votação em plenário. Neste cenário, Simone deve manter a candidatura avulsa. É o quê? O Braga, Eduardo Braga, ele falou aí o seguinte, ah, sabe, o MDB, não é que a gente vai ficar contra a Simone e pedir pra ela tirar a candidatura. Não. O MDB só vai poder votar em quem ele quiser, sabe? Não vai ter retaliação se os candidatos, se os senadores do MDB votarem no Pacheco. Gente, acabou, cara. A candidatura dela chegou ao fim, você viu. Nós não discutimos a desistência dela, sabe? Pô, quando a gente decidiu por ele, era um momento que tinha expectativas e tudo mais. É que ele disse que assim, é, véi. O Pacheco, só o Pacheco já, gente, 99% de chance de vitória do Pacheco. Depois dessa daí, 99.999. Aí você vê, a senadora, a própria Simone Tebbit reafirmou que é candidata e que compreende a decisão do partido. Mas que manterá a sua candidatura. Ela poderá levar a sua candidatura ao plenário. Essa é uma questão que o MDB ainda está discutindo, afirmou o líder. E você vê, em caráter reservado, MDBistas relatam frustração com os apoios conquistados pela candidata do partido até o momento, que é reúndice do Aninha Podemos e PSB entre os seus aliados. Acho assim, pô, ela não conseguiu alianças, conseguiu falar que estava alinhada, sabe? O próprio pessoal do PSDB que está meio rachado, não vai votar. Então, acabou, gente. Acabou. Mas Chico, está decidido, o Senado vai estar rápido. Ela após reunião de bancada, Tabet saiu um pouco mais cedo e afirmou questionado se a bancada está unida. Ela respondeu que não, não sabe, e que a pergunta deveria ser feita ao líder. Não vai. Depois de ser abordado, o líder MDBista disse que não poderia mentir ao dizer que a bancada está unida, porque hoje houve manifestação de vários senadores contra a candidatura própria da sigla. Ontem, o Colume procurou o Braga e fez sinalizações ao MDBistas por vagas na vice-presidência, na segunda secretaria e no comando de comissões da casa. O Senado, para mim, está decidindo nem muito o que falar. Está aqui. O cenário está desenhado, não tem o que fazer. O Pacheco é o que o governo também vem apoiando. Vamos esperar para ver. Eu espero que o governo tenha muito cuidado no Senado, principalmente com a comissão do meio ambiente que o PT quer colocar as mãos. E só para a gente finalizar aqui agora, vamos falar aqui de forma rápida. Não tem muito para explicar, mas só para mostrar para vocês. Porque isso aqui, inclusive, se cola um pouquinho na questão do Pazuello. Urgente. O Ministério Público aponta desvio de vacinas em Manaus e pede prisão de prefeito. O Pvel pediu prisão do prefeito, também da Secretaria Municipal de Saúde, e afirmou que ambos devem ser investigados por burlar a fila de prioridades. E o exclama, o esquema inclui, segundo o Ministério Público, recente nomeação de 10 médicos ligados ao prefeito para cargo de gerente de projeto. E assim, esse pessoal se tornar profissionais da área de saúde e poderem, né, receber a vacina primeiro. O órgão também listou o desvio de 13 doses usada para imunizar Xádia e outros membros da Secretaria de Saúde. Lista lá o pessoal. Também foram a fila o Secretário Municipal de Limpeza, a Secretaria da Mulher, Assistência Social e Cidadania, que é a Jane de Oliveira. Além da prisão de Davi Almeida e Xadia Fraschi, o Ministério Público pediu o afastamento dos gestores. O desembargador, José Almeida Saraiva, declinou o pedido para a Justiça Federal. Ele entendeu que como os produtos foram adquiridos pelo governo federal, a Justiça Estadual não tem competência para analisar o cargo. Não é. Ele está jogando lá para cima. O pessoal, o pessoal pega toda essa narrativa da crise no Amazonas, trazer o Pazuello para o meio, já juntar o que está acontecendo, é complicado. No pedido do MP do Amazonas, disse que o prefeito e a secretária incorreram nos crimes de peculato em razão dos desvios e falsidade ideológica por declararem na nomeação de médicos que eles exerceriam atividade e eles não exerceram. E você vê, os médicos foram nomeados entre os dias 18 e 19 quando começou a vacinação. Com salário de 9 mil, segundo o MP, todos fazem parte de um seleto grupo com ligações políticas e econômico-financeiras de apoio político eleitoral do atual prefeito. E vejam só, está tudo isso acontecendo e você vê o Pazuello tomando pressão de CPI, tomando pressão do Congresso, do Senado, o STF meio que já pediu a cabeça do Pazuello, já abriu inquérito contra o Pazuello e agora tem esse Manaus e agora tem o TCU também. Ministro do TCU sobe em o tom contra o Ministério da Saúde. Na sessão, depois do Benjamin informar que pediu esclarecimento sobre aquele remédio polêmico, Bruno Dantas, que tem várias coisinhas estranhas sobre ele, o governo, já conversamos sobre isso várias vezes no passado, também foi reclamar. Se existem terraplanistas no Ministério da Saúde, essa gente precisa ceder espaço para a ciência imediatamente. Nem leu o resto, né? Olha o nível que ele já está tratando o Ministério da Saúde. Dantas acrescentou que o aplicativo da pasta que recomendava blá blá era um dos maiores escândalos que tomei conhecimento desde que entrei no TCU. O clima está esquentando para o Pazuello, é complicado. Outro ministro, o Vital do Rego, se disse permanentemente perplexo com a discussão que se travou no Brasil sobre esses medicamentos. Pessoal, o Pazuello precisa de atenção. E ontem, o pessoal caiu na cortina de fumaça. Caiu na cortina de fumaça do leite condensado. Meu Deus, tanta coisa acontecendo. O Dória, com o aumento de ICMS, ontem, os caminhoneiros foram se manifestar. E o povo, não está nem aí. Não vai dar tempo de a gente comentar hoje, quem sabe a gente comenta amanhã. Mas, mesmo com esses problemas que o Pazuello vem tendo, vocês estão vendo, a questão da eleição para a presença da Câmara. E eu quero terminar o vídeo de hoje com essa imagem que foi postada pelo Carlos Bolsonaro. Uma luz no fim do túnel. Uma luz no fim do túnel, né? Eu acho que é isso que é o cenário que vem se aproximando nos próximos dias. Então, vamos acompanhar. Dia primeiro é o dia derradeiro, pessoal. Vamos ver o resultado final das eleições pela presidência da Câmara. E com isso, eu peço encarecidamente para você dar aquele comentário, dar aquela curtida e compartilhe o vídeo. Compartilha. Porque compartilhando o vídeo é para a gente alimentar as pessoas de informação. A gente só consegue trazer votos com informação mostral. Por isso que eu me dou tanto trabalho de trazer todas as notícias para não ficar só no gogol. Então, é isso. Fico por aqui. Aquele grande beijo e abraço. Estamos juntos e nos vemos amanhã. E dia primeiro, hein? Dia primeiro há a luz no fim do túnel. Fui, pessoal.